A CIDADE NO BRASIL 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 لا نوعى السياة لا لعوان نوعى Eu vou atribir e atribir o atribir o atribir o atribir. Eu vou atribir o atribir o atribir o atribir o atribir. Eu vou atribir o atribir o atribir o atribir o atribir. Eu vou atribir o atribir o atribir. Eu vou 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 atribir o atribir o atribir. Eu vou atribir o atribir. Eu vou atribir o atribir o atribir. Eu vou 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 atribir o atribir. Amém. 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 Al-Fatihah Amém 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 Olui Zahra Al-Fatiha Amém. 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 e não há mais atir o nosso irmão, o salão e o malha. Amém. 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 Ele tem que se torne ele al-anhar Se lhe é o que se lhe se arruinou, se arruinou nfigyava em casa, michaura, em casa, para que se arruinou nfigyava em casa, Amém. Mudut díl Mudut díl lalá Onde lá Onde ele Nima Onde ele Nima Onde ele Amém 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 E aím 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 à Seguinte, 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 seguinte. Tencem de apetim de análoga E nós temos o cabal daquil O que é isso? Amém 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 LEGENDEUÇÃO Se lhes sentem mucinilá iláhá 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 Al-Fatiha. Não há iláhá illáhá Não há iláhá illáhá Não há ilízo E o exízo 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 Salve de Allah Al-Azim